Aqui é mais uma que é sucesso explorada do meu parceiro O Arte Produções de Felipe Liga Essa aqui é o que é sucesso com o CBB, né? Fala o meu parceiro, você viu? Fala o meu parceiro Fala o meu parceiro Fala o meu parceiro What I mean Sugar High Tastes like strawberries On a summer evening And it sounds like a song I want more berries In that summer feeling So wonderfully warm Breathe me in, breathe me out I don't know if I could ever go without I'm just thinking out loud I don't know if I could ever go without Watermelon Sugar High Salt berries On a summer evening Baby you're the end of June I want your belly In that summer feeling Getting washed away you Breathe me in, breathe me out I don't know if I could ever go without Watermelon Sugar High Watermelon Sugar High Watermelon Sugar High Watermelon Sugar High Watermelon Sugar Watermelon Nancy Watermelon Sugar Watermelon Wisdom Snow Squ propos Tontakte